Olha esse vídeo compartilhado por Cleia Francisca. Depois que os bebês nascem, fica difícil manter a rotina de exercícios físicos. Não para essa mãe que encontrou uma forma divertida para manter a forma. No vídeo curtido por Arnaldo Serreti, demonstra a disposição de uma senhora ao ensinar sua série de exercícios diários. Foco no 20 Vez. Ah, o que mais? 20 Vez. O que mais? 20 Vez. O que mais? 20 Vezes. 20 Vezes também. Fernanda Rodrigues compartilhou um vídeo de um garoto sensação, que dá um show de dança e estilo. Veja só. O que mais? rique Хотя. Onde? 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 Tchau, tchau.